Oração ao Anjo da Guarda do Brasil Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Brasil, Vós fostes encarregado pelo Eterno Pai de guardar esta terra de Santa Cruz e ajudá-la a crescer e desenvolver-se conforme seus designos benevolentes. Nós cremos no vosso poder junto de Deus e confiamos na vossa prontidão em socorrer-nos. Sede, pois, nosso guia para que cumpramos convosco a nossa missão no mundo. Ajudai a igreja no Brasil a anunciar Cristo com franqueza e alegria e penetrar toda a sociedade com o fermento do Evangelho. Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro. Unimos as nossas preces às vossas. Apresentai-as diante do trono de Deus, para que, unidas ao sacrifício de Jesus, oferecido diariamente em nossos altares, alcancem aquelas graças que mais precisamos nessa hora de combate espiritual. E guardai-nos sempre debaixo do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Rainha, para que permaneçamos fiéis no caminho de Jesus, o único que nos conduz da terra ao céu. Lá na Assembleia de todos os povos, unidos como uma só família de Deus, louvaremos e agradeceremos convosco ao Pai Eterno, com o Seu Filho e o Espírito de amor, por toda a eternidade. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.